A CPI dos Trens aprovou nesta segunda-feira o relatório final da comissão com recomendações para melhorar o serviço prestado atualmente aos usuários. Entre as principais sugestões dos parlamentares estão a possibilidade de reestatização dos serviços ou a elaboração de um outro modelo de licitação. Foram oito meses da CPI dos Trens com 13 reuniões, sendo uma extraordinária e cinco vistorias. Representantes da Supervia, Agetransp, Agência Reguladora de Transportes, Defensoria Pública, Secretaria Estadual de Transportes, Tribunal de Contas do Estado, Observatório dos Trens, Instituto Metrópole e representantes dos passageiros foram ouvidos pela CPI. Várias irregularidades foram constatadas e a participação do governo estadual nas audiências públicas foi duramente criticada pelo relator da comissão, deputado Valdeque Carneiro. E nós constatamos coisas graves. A primeira delas, na minha opinião, é que nesses quase 25 anos de concessão, a experiência fracassou. A experiência de privatização do transporte ferroviário fracassou do ponto de vista do atendimento do usuário, que sofre cotidianamente com a precarização dos serviços, atrasos, interrupções, estações controladas pelo crime, situação de má conservação das vias permanentes, estações sem acessibilidade, estações sem banheiro, enfim. Então, para o usuário, é uma afronta cotidiana aos seus direitos e à sua liberdade de ir e vir. Mas também fracassou em relação ao papel do Estado, ao papel do poder concedente. Porque quando, em 1998, o Estado decidiu que não iria mais operar diretamente o serviço, e isso seria feito através de uma concessionária privada, o mínimo que se esperava era que o Estado tivesse se organizado, já que não prestava mais o serviço, para fazer uma fiscalização rigorosa deste serviço prestado por terceiros em seu nome. Além disso, outro aspecto que é muito importante é que na revisão da tarifa desse modal, isso tem que ser mudado urgentemente, o indexador é o IGPM, que é o índice, o indexador vinculado às oscilações do dólar, quando no Rio de Janeiro tudo se pratica com base no IPCA. Porque aqui na tarifa de trem, o indexador da revisão é o IGPM. Os parlamentares ressaltaram a luta superior a um ano para se instalar a CPI. São 270 quilômetros de malha ferroviária, com oito ramais, que ligam a Baixada Fluminense e a Zona Oeste. Várias sugestões foram dadas pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Dentre elas, a manutenção da tarifa de R$ 5,00, sem que um aumento de 40% entrasse em vigor, o que elevaria o preço da passagem para R$ 7,00. Tornaria inviável o pagamento pelos usuários. O relatório também propõe a recriação do batalhão ferroviário, a realização de concursos públicos para preencher cargos técnicos da AG Transp e obras necessárias para a população. Nós queremos a implementação em dois anos de todos os banheiros, em todas as estações. Hoje só 20% tem banheiro, é um absurdo isso. Então, no nosso relatório, nós apresentamos a implantação em 24 meses de todos os banheiros, em todas as estações. Isso é uma questão que tem que ser colocada com muita clareza. A questão da acessibilidade, da mesma forma. E aquilo que hoje o passageiro do ramal Santa Cruz espera, nós só temos o Expresso Santa Cruz no horário da madrugada, de manhã cedo, bem cedinho, e no final da tarde. Nós queremos a volta na integralidade de todos os horários do trem do Expresso Santa Cruz. Esses recursos que foram repassados pelo governo do Estado foram os tal recursos que a supervia, tanto aquele grupo empresarial japonês, tal do Gumi, que representa, do ponto de vista financeiro, a supervia, de que se não tivesse investimento do governo do Estado, o sistema ia parar. E a nossa preocupação é, o sistema para, como é que vai ficar o trabalhador da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e da Zona Norte como um todo. Então, nesse sentido, esses 277 milhões foi a única forma que o governo do Estado conseguiu tentar diminuir o problema, apresentando esses recursos à supervia para tentar contornar os problemas que existem. Então, fiz um ofício, agora no mês de setembro fiz um ofício, querendo saber dos 277 milhões que foram investidos pelo governo do Estado, foram repassados ao governo do Estado para a supervia, o que já foi gasto, em que foi gasto, e qual o benefício vai ter para o usuário. Porque eu vi, na verdade, até comentei aqui, na minha reta final, sobre a questão dos muros, foram construídos muitos muros. Até brinquei com o Giovanni Ratinho, muitos muros da supervia, foram feitos muitos muros. Eu quero saber, para a garantia do usuário do sistema de transporte, ferroviário, se teve algum ganho com esses investimentos. Porque não foi investido em banheiro, não foi investido em troca de dormentes, porque isso eu tenho acompanhado, mesmo no período eleitoral eu tenho acompanhado dessa situação toda, como também as condições dos vagões. Os deputados lembraram que a supervia está em recuperação judicial, e que o governo do Estado já disse que poderá encampar o transporte de trens para uma nova licitação. Aprovado o relatório, vai para a Secretaria da Mesa com a ata das reuniões e o projeto de resolução. Depois, vai ser encaminhado para o plenário da LERJ, onde aqui vai ser votado. Acredito que será sem dúvida esse ano. Até porque nós temos dois deputados que não vão estar mais conosco ano que vem, infelizmente. Que é deputado de enfermeira Regiane e deputado Valdeck. Então eu faço questão, vou solicitar o presidente André Siciliano, que coloque na pauta essas indicações que foram apresentadas hoje, para que eles possam participar desse processo de votação. Não só da aprovação do relatório, mas também da aprovação dessas indicações legislativas.